Pessoal, vamos agora a uma parte da nossa aula, que é a parte de tratando dados. O que significa tratar dados? Significa deixar o dado mais adequado para algum tipo de processamento. Vamos pegar um caso bem simples, para a gente entender um dos possíveis tratamentos de dados. Vamos supor que a gente tem lá o nosso DF6. E agora deixa eu só criar uma sessãozinha aqui, que é o tratando dados. E a gente tem lá o nosso DF6. A gente percebe que esse DF6 aqui, ele tem alguns atributos que não foram informados. Até porque esse cara aqui não tinha quilometragem rodada, então a pessoa na hora que foi cadastrar a base aqui, ao invés dela passar o zero, zero quilômetro, ela não informou nenhum valor. Porque o carro não tinha dado, só vai informar o valor se o carro andar e fica por não. Esse tipo de não pode ocorrer em diversas outras situações. Se de fato você não perguntou qual que é o nome de uma pessoa, qual que é o RG, ela não tinha naquele momento, etc. Essa informação ficou faltando na sua base de dados. E quando essa informação está faltando, normalmente você não coloca nada e aí o Panda vai assumir que é um não por padrão. E outras situações, a gente quer alterar os dados para facilitar algum tipo de processamento. Então, por exemplo, eu quero saber quantos Goals eu tenho aqui na minha base de dados. Só que eu tenho o Goal quarta geração, Goal quinta geração, Goal quadrado, Goal bolinha, que é a primeira geração. Então, enfim, eu tenho uma variedade de Goals, né? Se pegar outro carro, Palio, Palio Fire, Palio Weekend, Palio não sei das quantas, tá? Então, tem vários modelos. Aí você fala, pô, mas se eu quero contar quantos Palios tem ali, eu tenho que contar todos esses modelos de Palio, né? E aí eu tenho que fazer uma contagem individual, depois sair selecionando e etc. Eu posso fazer o seguinte, eu vou falar que qualquer tipo de Palio vai ser Palio, tá? Então, eu fiz um, tratei o dado, ó, Palio, Palio Weekend, Palio Fire, vai virar Palio, e aí eu consigo contar quantos Palios. Então, eu modifiquei o meu dado de forma a tornar ele mais prático, tá? Para o processamento, para algum tipo de processamento, ou torná-lo mais adequado para algum tipo de processamento, tá? Ou ainda, para eu excluir ele do meu processamento, porque vamos supor que eu estou lá na nossa base da Iris, tá? A Iris eu esqueci de coletar uma base da pétala, uma base da sépala, uma medida de pétala, sépala, etc. E ficou Nan. E aí eu vou calcular a probabilidade, né, do tamanho da sépala e etc. para a classe. Aí eu vou somar aquele Nan na minha contagem, né? E o que vai acontecer? A hora que você pega um Nan soma no seu valor, você detona ele, tá? Então, para eu não imputar um valor ali que eu não sei, de repente, tá? Eu posso simplesmente excluir esse exemplo da minha base de dados. E o Pandas vai ter funcionalidade para tudo isso que eu falei. Se eu quiser colocar um valor nesse lugar do Nan, ele vai dar essa opção. Se eu quiser trocar valores, né, fazer uma substituição de valores, falar uma galera que é desse jeito, vai ficar desse jeito a gente consegue fazer, tá? Eu não precisaria nem de funções próprias para isso, uma vez que a gente já viu o Apply, né, e eu conseguiria fazer isso por Apply, vou chamar o dado, vou jogar ele para uma função, e eu processo e devolvo a resposta dele e coloco no lugar dele na coluna. Então, de certa forma, a gente já sabe fazer isso daí, mas a gente vai ver uma outra forma de fazer isso daí. E também, se eu quiser apagar esses Nan na minha base de dados. Eu vou começar por essa de apagar, que é a mais simplesinha possível, tá? Então, perceba que aqui no DF6 a gente tem 258 linhas, né? Tem 258 carros cadastrados. Se eu ordenar esse cara aqui, DF6.sortvales, que a gente viu, eu vou ordenar por... É a quilometragem que está ruim, né? Então, quilometragem, tá? E aí eu vou colocar... Opa, esqueci, você vai para o lado de fora. E aí eu vou colocar o na... Nossa Senhora, juro que eu escrevi sortvalor. Sortvales. E aí eu vou colocar o na position, o na position first. Ou seja, todo mundo que tiver Nan, fica no começo. E aí eu vou colocar a red aqui, n igual a 20, só para a gente ver que a gente tem Nan. Para caramba. Nossa, first. Tá, ó. Tenho mais... De 60 Nans, pelo menos de 20 Nans, né? Que eu mandei visível em 20, desculpa. Eu tenho vários Nan aqui, tá? Bom, vou falar o seguinte, ó. Eu quero simplesmente apagar esse cara. Obviamente que essa situação é fácil, né? Se eu coloco quilometragem de zero, eu já resolvo. Mas eu supor que eu quisesse apagar. Eu não quero trabalhar com Nan nessa base de dados. Ou tivesse Nan em outros campos aqui no ano, no nome do veículo e etc, tá? Bom, a mais fácil que eu tenho é chegar aqui e dar um df6.dropna. Perceba que ele retorna um novo data frame novamente. Ele tem um in place, igual a true, tá? Mas aqui a gente não vai apagar por enquanto, porque eu quero manter essa base. Mas ela apaga qualquer linha, tá? Que tiver um NA, ela vai pegar e vai apagar. Certo? DropNA, apaga tudo, tá? Você fala, pô, mas eu só quero apagar se tiver na quilometragem. Se tiver no motor, eu não me importo. Se tiver no acessório, eu não me importo. E no valor, por exemplo. Eu quero se parecer na quilometragem e no valor. O resto, eu não me importo, tá? E aí, nesse caso aqui, você pode especificar, tá? Um df6.dropna. Ele tem um atributo que é o subset, tá? Esse subset, você vai passar as coluninhas que, caso o NA ocorra nessas colunas, você apaga a linha, tá? Então, no caso aqui, quilometragem, vírgula, valor. Opa. Valor. Deu 197, porque eu só tenho dado no NAM aqui, inclusive. Se eu colocar só o valor, aí eu vou ter as 258 de novo, tá? Tudo bem? Então, a parte do... Opa. Vou botar aqui meu quilometragem. Então, eu posso apagar tudo que tiver NAM, todas as linhas que algum das colunas tiver NAM. Ou eu posso apagar as linhas em que alguma das colunas tem NAM, formando o atributo subset, tá? Bom, é... Mas pegando esse mesmo exemplo da df6, a gente viu que falou, pô, mas essa quilometragem aqui é fácil de resolver, né? Bom, agora que tá NAM aqui, eu só tenho NAM em 2009, eu vou pegar e vou substituir todo mundo por zero. Beleza? Então, tá? Pra isso, o pandas também tem uma funçãozinha maneira, que é o fio NA, tá? E no fio NA, a gente passa o valor do qual a gente quer colocar nos lugares dos NAs, certo? E aí, ele vai substituir tudo que tiver NA com zero, tá? Aqui a gente não vai perceber muito, a gente só percebeu no 2019, mas deixa eu pegar a mesma ordenação que eu fiz aqui, ó. Cadê minha ordenação? Tá aqui. Eu vou substituir essa parte inicial pela ordenação, vou pegar os 20 primeiros, ou melhor, vou substituir o fio NA e vou pegar as 20 primeiras ocorrências, tá? Então, neste caso, todo mundo que tinha NA foi substituído por zero, tá? Nesse caso, novamente, a gente só tem NA a coluna quilometragem, mas se eu tivesse em outros lugares, tá? Nesses outros lugares também iriam ser substituídos por zero, tá? E aí, você pensa, pô, mas se tiver no motor, motor zero não me faz muito sentido, tá? O valor, valor zero também não me faz muito sentido, quero colocar um valor padrão, tá? Então, esse fio NA vai preencher tudo, caso eu queira preencher um determinado valor para uma determinada coluna, o valor padrão, tá? A gente também vai utilizar o fio NA, DF6, tá? Só que o fio NA, ele tem a habilidade também de receber um dicionário, tá? Na qual a chave é o indicador da coluna, né? Identificador da coluna, tá? E o valor é o valor que eu vou colocar nos NANS, nos NANS aí, dentro daquela coluna. Então, falou, ó, quilometragem é zero, certo? E aí, eu quero que o valor, o padrão, o valor padrão vai ser 20 mil. Opa, ponto zero, tá? E aí, na coluna quilometragem vai ficar zero, no valor vai ficar 20 mil. E assim eu posso fazer para qualquer outra das colunas, tudo bem? Então, agora, onde eu tinha o NA aqui, ó, o 2019, ficou com zero. O valor, como a gente não tinha valor, tá? A gente não vai conseguir ver o efeito dele neste momento, tudo bem? Então, a gente tem essa opção também. Bom, a gente tem algumas coisas também um pouco mais sofisticadas, tá? Para tratar dados ausentes, tá? Deixa eu avançar aqui. Que é a questão da interpolação. Eu também posso utilizar um método de interpolação, tá? Para tratar dados ausentes, tá? E para fazer este exemplo de interpolação, tá? Eu vou forçar um exemplo menorzinho para a gente conseguir ver o efeito, tá? Eu criei aqui, ó, um dataset com o nome, profissão, idade e salário, tá? E eu tenho aqui um salário com NAM. Então, não tem salário. Eu falo, pô, mas eu preciso desse salário na minha base de dados, porque eu vou fazer alguma conta, enfim, tá? Bom, e aí, qual que é o salário? Vou definir um salário padrão para quem tiver NAM? Pode ser, tá? Uma outra alternativa é a interpolação. O que é a interpolação? Interpolação é uma técnica de você inferir, tá? O valor ausente, certo? E aí, eu tenho várias formas da gente inferir esse valor ausente. Podendo ser desse próprio valor padrão, se quiser, tá? A média dos valores do atributo. Então, eu vou substituir esse cara aqui pela média, tá? Existem métodos aí, parecidos com quem está fazendo o SAD, com regressão também, linear, para fazer estimar esse valor que está faltando, tá? Desculpa. Fazer uma distribuição linear entre os valores que estão faltando, tá? E tem também a opção do NIRS, tá? O NIRS que ele vai fazer. Ele vai pegar qual que é o exemplo mais parecido que eu tenho e vai imputar o salário dele na base de dados, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o Ricardo estava faltando, né? Mas tem um cara aqui na base, por sinal, que ganha menos aqui, que também é professor, tá? E também tem idade parecida. Se bem que aqui o professor, idade parecida, a distância para os dois aqui ia ficar bem parecida, mas ele chutou no primeiro aqui. Aí ele pegou o primeiro valor e colocou aqui na base para mim, tá? Se vocês pegarem aqui o pandas... Interpolate. Vamos lá. Métodos, ó, NIRS, o zero, que é para preencher com zero, tá? E aí tem métodos específicos, tá? De interpolação, métodos estatísticos, etc., para fazer a imputação desses valores, tá? Eu, particularmente, aconselho muito do que ficar colocando zero, estimar. Pega por exemplo, NIRS, isso é muito legal, né? Não necessariamente vai dar um valor muito bom, mas vai estar próximo ao desenho mais próximo da base de dados, tá? Então é algo que eu aconselho vocês a fazerem, tá? É, eu vou fazer esse exemplo aqui, só para a gente ver, a gente não tem o data frame dele, que aí eu já aproveito e já mostro o outro conceito. Esse é o seguinte, ó. Eu vou criar um DF8, que eu acho que eu já tenho 7, né? Isso é igual a pd.dataFrame. Vou passar o dicionário aqui com, é, nomes prof, c, Rafael, Ricardo, Ronaldo, Vitor. O que a gente tinha? Ah, da profissão, né? Então não é nomes prof, é só nome. Profissão. Professor. Professor. Diretor. Desenvolvedor. Bom, salário. 3,500. Esse daqui é 9, que eu não sei. 8 pila e 2,500, tá? Perceita frame. O que eu errei? Salário 2 pontos. DF8. Tá? O não está faltando, então se a gente colocar um DF8.in... Interpolate, tá? Ó, Interpolate, novamente. A gente tenta qual que é o método. Por padrão, ó, esse linear. Vou deixar aqui que ele tenta distribuir meio que intervalos iguais os valores. Interpolate, método linear, ok. Tá? Aí ele estimou, né, que esse cara aqui ganha, assim, 700, né? Aí perceba que, né, não está muito legal, né? Porque no linear ele só considera a variável salário, né? Se a gente colocar aqui o method igual a unrest, né? Ele já julgou que, bom, esse cara aqui tem esse atributo pra até então, se ele é professor, professor, ele deve ganhar a mesma coisa, tá? E aí você tem outros métodos aqui mais sofisticados, tá? Não vou passar a teoria de todos esses métodos. Vou copiar um que tem aqui que é polinomial, porque não é o sentido da disciplina, tá? Mas pra quem quiser procurar, opa, order 2, pra quem quiser procurar, nossa, esse foi pior ainda, tá? É, na internet, tá? Fique, fique à vontade. Eu, particularmente, eu gosto bastante, é, do NURST, tá? Esse, então, vou deixar ele aqui. E tá aqui pra gente, tá? Bom, outra coisa é o seguinte, tá? Vai que, na nossa base de dados, deixa eu só fazer esse, 10, 8, igual pro teu salário. Tá. Vai que nessa base de dados, eu tenha dados duplicados, tá? Então, vou colocar um lockzinho aqui, 4, igual. Aí, eu vou colocar de novo um Rafael. Professor. Salário. Tá? DF8. Pra gente ver. Bom, é, esse caso aqui, né, nessa base de dados, eu tenho esse primeiro exemplo aqui, tá? Que é o Rafael, professor de 3.500. E tenho também, um último exemplo, a última instância aqui, que é o Rafael, professor. Nossa, salário, eu coloquei, julho. Agora, assim, tá? E tem a última instância, que é o mesmo exemplo, Rafael, professor de 3.500, tá? E aí, isso daí, muitas vezes, também pode atrapalhar determinados processos nessa base de dados. Como que, se um exemplo, ele aparece repetidas vezes, tá? Na sua base de dados, se você tá num processo de aprendizado de máquina, aquele exemplo, ele tem mais força em relação aos demais exemplos. Então, ele vai influenciar mais o classificador em relação aos outros. Pode ser que você não queira isso, tá? Eu vou pensar casos simples, né? Você fala, pô, eu vou fazer o auxílio, a folha de pagamento do auxílio emergencial. Aí, apareceu um caboclinho lá que fez um cadastro cinco vezes. Não sei nem se dá pra fazer esse sistema. Aí, apareceu um caboclinho lá que fez um cadastro cinco vezes, tá? Se ele fica na sua base de dados, você manda, percorre, distribui, percorre, distribui, percorre, distribui. Você vai dar o auxílio duas vezes pro mesmo caboclinho, tá? Então, muitas vezes, é interessante a gente apagar esses dados duplicados da base de dados. Eu vou pegar um exemplo muito simples. Eu tava num, é, num evento, suporte técnico aí, de um evento do campus de Três Lagoas. E tem um sorteio lá, de quem fez a inscrição no evento, né? Eu colocava o nome no arquivo txtr e entrava naquele site sorteio de nomes lá. Ah, eu jogava o txtr lá e escolhi o nome. Só que, na hora que ia percorrendo o texto, assim, né? Não era eu que tava fazendo o sorteio, né? Senão, eu tinha feito isso. Mas, na hora que ia percorrendo o texto, você via vários nomes, assim, aparecendo duas, três, quatro vezes repetido. Porque fez o cadastro várias vezes. Ah, não sei se eu cadastrei, não sei se eu cadastrei. Faz o cadastro de novo. Ah, não sei se eu cadastro de novo. Ia aparecer várias vezes o mesmo nome, tá? E aí, é perigoso. Por quê? Perigoso não, injusto, né? Porque a pessoa tem mais chance de ser sorteada em relação aos outros. Então, a gente vai ver algo muito simplesinho que a gente pode fazer com pandas pra evitar esse tipo de coisa, tá? Maneira mais simples, inclusive, não precisando nem do pandas, né? Que a gente já sabe, a gente lê o arquivo txt. Não tem o set, né? A hora que você joga aquilo ali dentro do set, acabou. Tá todo mundo que tá igual. Sobe. Seria o método mais simples. Mas eu consigo fazer isso com o pandas também, tá? Então, no pandas, inclusive, de uma maneira um pouco mais personalizada que o set, inclusive. No pandas, eu tenho um método aqui que chama drop duplicates, tá? Drop duplicates, ele remove as duplicatas, tudo bem? Então, aqui, eu tinha Rafael e Rafael, o outro Rafael não está aparecendo porque ele é uma duplicata, tá? Bom, mas vamos supor que, vou voltar pro nosso DF8 aqui, que eu considero como duplicata só o nome, tá? Fala profissão, não me interessa, o salário pode ser diferente, tá? Então, inclusive, ó, eu vou pegar o meu DF8, meu DF8, lock, 4, vai ser igual a Rafael, professor e 5.000, tá? Se a gente colocar aqui o DF8, na verdade, eu tinha feito isso que era pra alterar a profissão, né? O cabeçudo, profissão, lavador. Eu tenho aqui, tá? Tem um... Agora, essa primeira instância é diferente da última instância, mas você fala assim, ó. Pra mim, não importa o resto, tá? Pra mim, o que importa é o nomezinho do cabloco. Então, eu vou pensar no... Nesse sistema de cadastros, né? O cara coloca lá o nome, coloca lá o CPF, o e-mail, o endereço, tal, 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 tal. Aí, vamos fazer, ele ficou desconfiado, ele falou, vou fazer o cadastro de novo. E na hora que ele foi formar o cadastro de novo, né? Ele trocou o e-mail, então, o e-mail já é diferente. Se o e-mail é diferente, essas instâncias não são duplicatas, tá? Em teoria, porque pra ser duplicata, todos os atributos têm que bater. Mas aí, você pode forçar, falar, ó, eu vou considerar se é duplicata se o CPF for igual, tá? Então, nesse caso, a gente tem um método bastante parecido com o que a gente usou anteriormente, um método, um atributo ou um parâmetro do método, tá? Que é o drop and duplicate, só que aí, dentro do duplicate eu passo um subset, tá? E no subset eu falo quais das minhas colunas os valores têm que bater pros dados serem considerados duplicados. Falar, é nome e CPF. Então, eu virei aqui nome e CPF, tá? Só que aqui eu não tenho CPF, considerar só como nome. Falar, ó, bateu o nome pra mim é duplicado, tá? Se a gente rodar esse cara aqui, agora eliminou o Rafael também, mesmo que, tá, as profissões fossem diferentes. Se eu rodar só o drop and duplicate, só pra vocês verem, ó. Nesse caso aqui, o Rafael não vai ser removido, porque por padrão tem que bater todos os valores de todos os atributos. Beleza, pessoal? Bom, então essa é uma parte que a gente tem aqui pra tratar os nossos... Dados, tá? Falha nossa, eu sempre esqueço, tá? E além disso, a gente tem a parte de substituir, tá? Determinados valores no nosso conjunto de dados também, tá? Utilizando aí algumas coisinhas um pouco mais inteligentes, tá? Bom, e além disso, a gente pode também fazer um tratamento no nosso conjunto de dados, tá? Utilizando um método chamado replace, tá? O que o replace, ele faz, tá? Ele é capaz de receber um determinado valor, tá? E substituir por outro valor, tá? Só que esse valor que ele recebe, tá? Pode ser bastante complexo, tá? Pode ser um valor simples, tá? Pode ser uma lista de valores, tá? Ou ainda, tá? Pode ser uma expressão regular. Pode ser um valor simples, uma lista de valores, ou uma expressão regular. Por exemplo, tá? É, valor simples. É, vou colocar aqui, df8.replace, tá? Eu posso falar, ó, substituir Rafael por Rafael Ross. Tá? Muito simples. Chegou, procurou na minha base de dados. Rafael substituiu por Rafael Ross. Inclusive, o replace, tá? Ele pode até ser usado, é, pra substituir os NANs. Tá? Ó, dessa mesma forma que eu fiz. Vamos pegar aquela nossa base, ou a terceira posição, é... Na verdade, df6, eu não alterei, né? Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Df6. Eu tenho um dado com NAN aqui, eu posso falar, ó. Df6.replace. NAN, que é o nada do Python, por zero. Tá? Aqui ele pegou e substituiu o NAN por zero. Posso usar o replace pra isso daí também, tá? Eu posso utilizar, f8 que eu tinha colocado, tá? É, uma lista, tá? É, de valores, tá? E substituir essa lista por um único valor. Então, eu posso fazer o seguinte também, ó. Posso colocar df8.replace. Aí, vamos supor que na profissão, eu vou categorizar a profissão. Falar, ó. É, lavador e professor é categoria C, por exemplo, tá? Porque depois diretor é categoria A, desenvolvedor é categoria B. Vamos supor que eu queira fazer esse tipo de substituição. Então, eu falo o seguinte, bom. No replace, ao invés de eu ficar passando, falou, opa, profissão, tal, bonitinho, né? Eu falo, professor, diretor e etc. Ficar fazendo replace pra cada um com aquele dicionário, né? Se é professor, é A. Se é professor, é C. Se é lavador, é C. Se é desenvolvedor, é A. Se é diretor, é B. Eu posso logo meter uma listona aqui e falar, opa, professor e lavador, você vai substituir pra mim por categoria C, que eu já colocado, né? Então, agora, ó. Tudo que tá dentro dessa lista, ele substitui por categoria C, certo? E, por fim, tá? Melhor, por fim não, né? Tem várias coisas que dá pra fazer ainda, mas na minha demonstração dessa parte de tratamento, ele pode receber uma expressão regular também, tá? Só que pra expressão regular, eu acho que até funciona aqui no começo. Vamos tentar aqui, ó. Começou com P, melhor, começou com D, ponto acelisco, né? De qualquer coisa, você vai substituir pra mim por categoria A. É, não. Ele não vai funcionar desse jeito, não, tá? Por expressão regular, você tem um dos campos lá que chama rejex, tá? Só que como aí eu já alteri a ordem, né? Eu tô usando rejex aqui pra alterar a ordem. Aqui, eu vou ter que substituir pelo value, dar o nome dele, tá? Todos esses caras aqui, na verdade, é um value, corresponderia à posição do value, tá? Só nesse caso do dicionário que eu já tô passando chave e valor, tá? Então, rejex value, tá? Agora eu posso aplicar uma expressão regular, ele vai substituir todo mundo que bate com a expressão regular e é pelo valor que eu colocar aqui na frente, tá? Então, tem essa opçãozinha também. Tudo bem, pessoal? Bom, então essa parte de tratamento de dados, tá? Pelo menos a parte mais básica que a gente tem, mas porém bem legalzinho, pode ser bem útil no dia a dia. Beleza, pessoal?